Cidade do Sul aqui em São Gabriel e a nossa equipe veio saborear um café gostoso, um pãozinho fresquinho feito na hora. Eu estou falando aqui da padaria Bela Gula e eu estou agora aqui com a Roberta, que é a proprietária, para falar um pouco mais a respeito da padaria. Já há quanto tempo aqui, Roberta? Nós estamos cinco anos aqui na padaria, trabalhando. A padaria já tinha dois anos, mas nós assumimos aqui, vai fazer cinco anos agora em março. Como é que surgiu essa proposta de colocar uma padaria e oferecer para o pessoal produtos tão bonitos e saborosos? A minha família sempre teve padaria, né? Então surgiu a ideia, surgiu a oportunidade e a gente decidiu investir. O que o pessoal mais procura quando chega aqui? Olha, a padaria a gente não tem um produto só, a gente tem vários produtos, então a gente tem toda a linha de salgados, doces, tortas, pães. Então as pessoas procuram no detudo um pouco, então a gente procura fazer tudo o que eles procuram. Então tudo o que o cliente pede, a gente está sempre procurando fazer. Bom, a gente estava vendo aqui uns docinhos feitos a capricho. Que docinhos são esses? Nós temos toda a linha comum de docinhos, mas a gente também tem os docinhos personalizados para festas, com linhas temáticas, com as ideias que as criançadas gostam agora, né? Então a gente tem vários docinhos nessa linha e também os docinhos mais finos para formaturas, casamentos. Bom, e aquele lanchinho pela manhã ou à tarde, o local é Belagula? Isso, a gente tem um local para café, né? A gente tem as mesas ali, a gente oferece café pela manhã e pela tarde também. A gente tem sanduíches, torradas, tudo feito na hora. Feliz por estar em São Gabriel? Sim, é uma cidade muito boa, muito acolhedora. Obrigado. Nada. Roberta, proprietária aqui da Belagula Padaria em São Gabriel.